A vacinação contra a covid-19 em Prudente completa hoje seis meses. Nesse período, o número de internados vem caindo na cidade. Pela primeira vez em cinco meses, está abaixo de cem. Empolgação foi a palavra que definiu o dia de vacinação para o público com 32 anos de idade em Prudente. Não vi a hora de chegar a minha vez. Estou super tranquilo. Tem que se cuidar, continuar se cuidando, se higienizando, cuidar. Porque não pode relaxar. Essa etapa marcou a data de seis meses do início da imunização na cidade contra a covid-19. Prudente conta com mais de 125 mil pessoas que receberam a primeira dose e mais de 49 mil que estão com a vacina completa. A gente até achava que fosse demorar um pouco mais. É lógico que a gente queria que isso já tivesse terminado até. Mas eu acho que está indo de uma forma positiva dentro do município. À medida em que a vacinação avança, o número de casos graves vem diminuindo. Consequentemente, as internações caíram para 97 no último balanço. Menor patamar desde fevereiro que havia 95 internados. Nós fizemos uma repescagem no sábado. Eu acho que foi até um saldo positivo. Mas a gente sabe que alguns não compareceram. E agora, neste momento, também a gente tem tido muita recusa de vacina. Então, isso é muito triste porque a gente ainda sabe de UTI. É lógico que ela, graças a Deus, não está como no começo. Mas ainda temos muitas pessoas dentro da UTI. Ainda temos muitas pessoas contraindo a doença. E pessoas ainda recusando vacina. Então, isso deixa a gente muito triste porque não é o objetivo. E ela não está pensando no todo. Ela está pensando só nela.